E aí pessoal, Vlad na área, e hoje é dia de uma das minhas séries favoritas aqui no canal, porque hoje é dia de fazer refrigerante. Sim, isso mesmo, e caso você ainda não saiba galera, nos últimos meses eu venho soltando uma série de vídeos onde a gente está tentando reproduzir a fórmula original de diversos tipos de refrigerantes. Então a gente já tentou reproduzir aqui a fórmula da Coca-Cola, a fórmula do Guaraná, a fórmula da Fanta, a fórmula do Red Bull, e no vídeo de hoje, atendendo aos pedidos de vocês, a gente vai tentar reproduzir a fórmula da Sprite. Sim, isso mesmo galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui refrigerante sabor limão. É, é isso mesmo, mas é sempre importante frisar que pessoal, a fórmula que a gente vai reproduzir aqui não necessariamente condiz 100% com a fórmula que é comercializada por essa marca. Na verdade o que a gente vai fazer é adaptar uma receita da Sprite que eu encontrei na internet, e assim tentar reproduzir o sabor o mais próximo possível desse refrigerante. Bom galera, vamos começar, e para quem já está acompanhando essa série aqui sabe que o primeiro passo é a gente preparar o nosso xarope. E aqui galera, é importante falar que eu vou tentar reproduzir duas fórmulas distintas, porque eu tenho aqui dois tipos de limão diferentes, e eu quero saber se mudando o tipo de limão a gente tem um resultado final também diferente. Bom, para começar aqui galera, eu vou deixar toda a receita aqui embaixo na descrição do vídeo, então se vocês quiserem reproduzir em casa, fica aqui meu convite, não tem problema algum. E para começar a preparar o nosso xarope, o primeiro passo galera, é dissolver 1,7 kg de açúcar, sim, bastante açúcar, em aproximadamente 1,2 litro de água. Ou seja, tem mais peso em açúcar do que peso em água. E para fazer isso pessoal, é sempre mais fácil você fazer essa mistura enquanto você esquenta a água. Mas é importante deixar bem claro que você não deve de forma alguma ferver muito a água, porque senão você vai acabar caramelizando o açúcar e estragando assim o seu xarope. Vamos começar aqui galera. Bom, então vamos lá. Vamos separando aqui os ingredientes, a gente tem aqui ácido cítrico que a gente vai precisar depois também. Mas para começar, vamos ligar o nosso fogo. E aqui eu tenho 700 gramas de açúcar. Com mais 1 kg aqui. Lembrando pessoal, eu não estou sendo patrocinado por nenhuma marca que vocês verem nesse vídeo aqui. Todos os ingredientes, bem como esse refrigerante que está em cima da bancada, saíram totalmente do meu bolso. Ok? Bom, próximo passo aqui galera, não tem grande segredo não. É só ficar literalmente misturando aqui até que fique meio que translúcido. Então, eu vou começar e volto assim que já estivemos no ponto. E enquanto eu vou misturando aqui, você aí de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo e ainda não for assistido no canal, já se inscreve aí cara. Estou ensinando vocês a fazer refrigerante em casa, economizar uma graninha. É isso aí, se inscreve no canal e é lógico, todo mundo que está assistindo também, capricha no like lindão e bora misturar aqui nosso açúcar. Bom pessoal, eu já mexi bastante aqui. Como tem uma boa saturação de açúcar, ele não vai ficar tão transparente assim. Mas eu já consigo, pelo menos aqui a olho nu, ver o fundo da panela e isso é o bastante. Significa que você já mexeu bem e provavelmente se você mexer mais vai começar a ferver demais aqui a água e vai caramelizar o seu açúcar. E você não quer que isso aconteça. Ok, então desliguei o fogo. O próximo passo aqui é acrescentar aproximadamente 11 gramas de ácido cítrico. Ok? Misturar bem. E essa mistura aqui é a base de quase todos os refrigerantes que vocês conhecem galera. Você pode acrescentar alguns outros tipos de conservantes, algumas coisas assim. Mas de maneira geral é açúcar, água e ácido cítrico. Bom, beleza. Fizemos aqui a base do nosso xarope. Mas como eu disse, eu quero experimentar aqui receitas com tipo de limão diferentes. Então o que eu vou fazer é fracionar aqui o nosso xarope em dois, dividir ele pela metade. E aí eu vou preparar o restante do xarope utilizando os dois tipos de limão que a gente tem ali. Então vamos lá. Vamos virar aqui. Aproximadamente metade. E agora a gente começa a preparar o restante ali, misturando o limão. Bom, e a gente vai começar utilizando aqui o limão siciliano. Que é um pouquinho mais ácido que aquele limão verdinho ali, o limão tai chi. Bom, aqui galera, além de pegar o suco do limão. E eu vou espremer dessa forma assim. Claro, você pode usar o espremedor. Mas como a gente vai usar no xarope ali, não tem tanta diferença assim não, galera. Vai precisar de uma quantidade certa aqui. Então, espremendo o suco aqui. Eu também vou pegar, galera, um pouquinho da casca. Peraí que eu peguei o papel junto aqui. Essa parte, vamos jogar fora. Como eu estava dizendo, um pouquinho da casca. Para a gente colocar junto ali, que vai dar mais sabor. Ok? Acho que está bom assim. E aí vamos aproveitar para espremer esses limões aqui também. Que a gente vai acrescentar no nosso xarope. Ok, pessoal. Então, aqui a gente tem aproximadamente o suco de três limões sicilianos. Que devem ser aproximadamente 75 a 80 ml de suco. E a gente vai acrescentar aqui. Eu peguei essa peneirinha só para separar um pouquinho das sementes. Que senão ela vai ficar com um gosto muito estranho. E além do suco, vamos colocar também a casca. E depois também vou tirar. Então, vai lá a casca também. E agora, vamos dar uma ligadinha no fogo bem rápida. Para facilitar a mistura. E cara, ficou bem mais translúcido agora que eu joguei o limão. Talvez essa bebida aqui fique um pouco ácida. Porque a gente usou o limão siciliano. E ele realmente é mais ácido que o limão tai chi. Eu poderia acrescentar um pouquinho aqui de bicarbonato de sódio. Para balancear. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero experimentar como fica assim. Bom, ok. Então está pronto aqui o nosso primeiro xarope. Vamos passar para o segundo agora com o limão tai chi. É o mesmo processo, galera. Eu vou espremer o suco de aproximadamente três a quatro limões. E também acrescentar algumas cascas. Então, vou fazer isso e volto assim que os dois xaropes já estiverem prontos. Bom, pessoal. E agora que os nossos dois xaropes já estão prontos. O próximo passo é a gente diluir eles na concentração desejada. Então, para isso, galera. Eu vou virar aqui o nosso primeiro xarope. Que é o de limão tai chi. Nesse becker. Ok. E a gente vai usar aproximadamente a medida de uma parte do nosso xarope. Que está com uma cor aqui bem interessante. Para cinco partes da água. Então, ali a gente tem mais ou menos 500 ml. Eu vou usar aproximadamente 100 ml do nosso xarope. E vou fazer também a mesma coisa com o nosso xarope de limão siciliano. Então, vamos lá. E aqui, como vocês podem ver, a gente ficou com bastante xarope, hein, galera. Dá para fazer muito refri, hein. Rende bastante a nossa fórmula. Ok. Então, vamos lá, galera. Eu vou pegar aqui, como eu disse, só aproximadamente 100 ml. E vou diluir aqui na nossa garrafinha de água. No caso aqui, sem gás. Você pode fazer isso aqui de dois jeitos. Eu sempre falo. Você pode colocar diretamente numa garrafa de água com gás. Ou você pode pegar uma garrafinha de água sem gás. E acrescentar o gás. Mas, para isso, você vai precisar de um equipamento que eu tenho aqui em casa para fazer. Que vocês já vão ver. Bom, beleza. Então, aqui a gente tem a nossa mistura de limão tai chi. Está com a cor aqui boa, hein. Está com uma coloração bem próxima da Sprite. E agora, vamos para a nossa de limão siciliano, galera. Também aproximadamente 100 ml. Opa. Acho que aqui tem um pouquinho mais de 100 ml. Mas, tudo bem. Não tem problema. Ok, galera. O próximo passo aqui é acrescentar o gás. Então, vamos lá, galera. Vamos começar gaseificando aqui a nossa mistura de limão tai chi. E esse aqui é um equipamento muito legal. Porque ele tem esse biquinho aqui que permite a gente rosquear e fechar aqui a garrafinha pet. Bom, vou terminar esse aqui. E já vou direto para o também limão siciliano. E aí, a gente já vai ver como ficou. Bom, pessoal. Então, já coloquei o gás. Aqui a gente tem a nossa mistura de limão tai chi. E ali, na outra garrafinha, a de limão siciliano. E agora, a gente vai fazer o seguinte, galera. Eu vou organizar um teste cego com todos os refrigerantes de limão que eu consigo encontrar no mercado. Inclusive, com a Sprite. E como não serei eu quem vai participar do teste cego, dessa vez eu vou dar uma experimentada antes. Então, vou experimentar aqui primeiro o nosso refrigerante de limão tai chi. Hum, interessante. E agora, o nosso refrigerante de limão siciliano. Pessoal, dessa vez... Hum, também muito interessante. Dessa vez, o meu cerino de gás estava com menos pressão. Não pegou tanto gás assim. Então, ficou, vamos dizer assim, bem suave quanto a isso. Mas eu acho que eles vão dar trabalho no teste cego, galera. Vamos ver como eles vão se sair. Bom, galera. Então, eu estou aqui com o meu amigo provador oficial do canal Balian. Opa! Finalmente, hoje não é câncer, né? Óleo. Você não sabe, meu? Pode ser câncer engarrafado aqui. Beleza. Mas, enfim. O que a gente vai fazer é o seguinte. Eu comprei aqui as principais marcas de refrigerante de limão que eu consegui encontrar no mercado. Eu vou servir nos copos. Tá. Aí, o senhor Balian aqui vai ser vendado. E ele vai experimentar. Eu vou misturar aqui a ordem, obviamente. E ele vai experimentar e vai tentar adivinhar quais são os dois sabores caseiros aqui de refrigerante de limão que eu tentei fazer. E se ele conseguir também indicar qual marca que é qual dos refrigerantes aqui que ele está vendo. Eu posso tentar identificar essas três. Porque essas duas eu nunca tomei na minha vida. Não sei o sabor que tem. Xereta. Xereta. É o nome do refrigerante. Então, faz o seguinte. Vou provar agora. Não vai ficar na minha memória. Prove agora. Xereta. Não vou identificar na hora nem ferro. Já experimento a outra lá também. O outro é o... Lemon count. Count. É assim que fala? Acho que é gringo aí o negócio. Limão count. O que que se chama? Limão. Count? Lem. Ah, não. Aqui está em outro. Não, não. Limão tem aqui, ó. Ele está em outro idioma do outro lado do rosto. Ah, é bilíngue. É bilíngue. Ele pode clota ele. Você viu? Sim. Você tem que ser um sommelier de refrigerante de limão, Balian. Dá uma cheirada. Capture os aromas. A vibe não é... Bom. Ok, Balian. Já está pronto. Vou fazer o seguinte. Sou sommelier de oxigênio. Isso é verdade, hein, galera. Inclusive, o canal do Balian vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Conheça o canal dele, porque ele tem feito uns vídeos que são realmente fora de série. Então passem lá, se inscrevam no canal dele, dêem uma olhada e vocês vão curtir. Certeza. Enfim, Balian, peço sua licença que eu vou preparar. Vou dar um teste aqui. Estou saindo fora, hein. Bom, pessoal. Então já servi aqui todos os refrigerantes. Eu até, inclusive, fiz uma outra versão dos nossos caseiros, porque tinha ficado com pouco gás. Essa aqui tem um pouquinho mais de gás. E aqui a gente tem o de limão tai chi e esse aqui é o de limão siciliano. Pela cor, cara, não dá para saber qual que é qual. Mas já está tudo servido aqui. Vou misturar tudo e vou buscar a nossa cobaia para a gente fazer o nosso teste cego. Então já posicionei o Balian aqui. Você está vendo alguma coisa? Não. E vamos começar o nosso teste cego. por essa daqui. Balian? Opa! Aê! Opa! Vai! Tem que adivinhar se é o caseiro. Isso, adivinha se é o caseiro. Se quiser chutar a marca também, chute a marca também. Aproveita. Eu acho que é um daqueles dois da pôr, peraí. Difícil. Não é o caseiro. Não é o caseiro. Eu acho que é... H2O. H2O. Tá. Próximo. Próximo. Tá aqui. Vamos lá. Caseiro. Caseiro. O que você achou? Descreva. Tá um pouco sem gás. Um pouco sem gás. Parece mais um suco então, um pouquinho. Bem por aí. Próximo. Cadê? Tá na sua mão aqui. Só pegar. Tá sim. Tá. Lembrando... Esse é um dos da ponta. Lembrando as marcas. Temos... Sereta, Sprite, Limon Conte, H2O e dois caseiros. Você já falou H2O para o primeiro. Tá. O que significa que esse é H2O e errei, né? Não sei. Se você achar que é... Sereta. Sereta? Eu acho que é ser. Ok. Vamos passar para o próximo. Dale. Bela venda que eu arranjei para você, velho. Eu acho que é o Lemon County. Lemon County. É. Eu acho que é. Ok. Próximo. Saúde. Saúde. Soda. Soda? É. Sobrou Sprite e um caseiro, né? Tem um Sprite, caseiro... Tem mais ainda? E você não falou algum outro, cara. Tem... Faltou o seu experimentar dois ainda. Então, o caseiro e o Sprite que eu não falei ainda. Tem que estar agora. É. Acho que é isso mesmo. Você está fazendo caranguejo aí, meu. Caseiro. Esse tem gás, mas tem menos sabor. Ok. É o último Sprite. Você acha que esse aqui é caseiro? É. Eu acho que esse último já é Sprite, porque o fogo sobrou, mas deixa eu ver só. Se você errou. É. 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 Não é Sprite, não, né? Não faça a minha. Tá bom. Você vai falar que é Sprite. Vou falar. Então, tire a sua venda e veja... Que você conseguiu errar... Todos. Sem seus caseiros. Os caseiros você acertou... Ah, e errei todos os... E errou todos os outros. Mas eu acho que você tem razão, cara. Porque estava com pouca pressão o meu cilindro de CO2 e eu acho que ficou com menos gás. E aí você conseguiu perceber que tinha mais gás. É, aqui dá pra ver que não tem nenhum... É. Como é o nome da bolinha? Bolinha. Deus. Esse aqui foi o primeiro que eu enchi e realmente tinha mais gás. Então, você tem um bom paladar pra identificar os refrigerantes caseiros, Baleão. Pra identificar o gás. Os outros ali você errou todos. Qual... Você sabe a relação que eu fiz? Você falou que o limão conte era o H2O. Você falou que o caseiro era o caseiro. Tá. Você falou que a soda era, se eu não me engano, o limão conte. Tá. Tá. Não, o que eu falei primeiro foi o xereta. Então, você falou que a soda era o xereta. Você falou que a Sprite era o lemon conte. Você falou que... Sério mesmo? Eu acho que sim. Vai ter que ver na edição, mas eu acho que sim. Você falou que esse daqui era o caseiro. E você falou que, porque sobrou, esse daqui, o H2O, era Sprite. Você errou todos os dos mercados. Mas, sendo sincero aí, Baleã, dê sua opinião, cara. Ficou ruim? Ficou bem de perder qualquer futuro patrocínio. O refrigerante caseiro aqui ficou ruim? Não, não ficou. Ficou bom? Esse ficou melhor que esse. Apesar de não ter gás, o sabor desse é melhor que esse. Tá. Esse aqui é o de limão tai chi, se eu não me engano, galera. Esse aqui é o limão tai chi. Se você acrescentar um gás, ele fica... Top, é. Ficava bom mesmo, né? E esse daqui era o limão siciliano. Tava com pouco açúcar, você achou? Ficou sem sabor, né? O refrigerante light. É. O refrigerante diet. Zero. Enfim. Exatamente. Bom, pessoal. Se você tinha curiosidade de saber se é possível você reproduzir a fórmula da Sprite em casa, o Baleã aqui comprovou que sim, é possível. Dá pra fazer um refrigerante de limão bem gostoso. Se você tiver com uma boa pressão no seu cilíndio de CO2, vai ficar ainda melhor. Ou você pode fazer daquele jeito que eu não costumo fazer, que é misturar com água com gás. Nesse caso, eu deveria ter feito isso, mas acabei optando por realmente deixar com um pouquinho menos de gás, porque eu achei que ele não iria conseguir perceber. Bom, de maneira geral... Eu fui subestimado aqui, né, pessoal? Você foi subestimado? Não, mano. Eu sabia que você ia errar todas as... Aliás, cara, isso aqui... Até porque eu já fiz isso antes. É uma coisa interessante, galera. Todo mundo acha que conseguiria identificar perfeitamente o refrigerante que te agrada mais o paladar. Mas é um grande engano, galera. É muito difícil passar num teste cego. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu sei que eu já falei, mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Baleã. E é isso aí. Capricha no like, lindão. Beleza? Valeu, falou e até a próxima. Uh! Hahaha, te enganei. Você achou que esse vídeo já tinha acabado? Não, 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 não. Se enganou. Porque agora chegamos na melhor parte do vídeo. Agora é a hora dos experimentos dos inscritos. Sim, isso mesmo. Esse quadro que eu tô adorando fazer. Onde vocês sugerem pra mim aqui embaixo nos comentários. Experimentos bizarros, experimentos diferentes, experimentos inúteis. E eu reproduzo aqui em vídeo pra vocês. E vamos começar porque o nosso amigão aqui embaixo pediu pra gente colocar... Sal no refrigerante. Vamos lá. Tá parecendo que vai começar a decolar aqui. Vou colocar mais um pouco. Ok, fez um monte de espuma. Mas galera, o experimento ainda não acabou. Porque agora eu vou utilizar esse refrigerante já salgado do jeito correto pra fazer o nosso próximo experimento. Que é o seguinte. Vlad, tenta cozinhar um ovo utilizando Coca-Cola no lugar de água. Beleza, já tá até salgado aqui. O nosso refri. Vou precisar de mais. Mais refri. Ok. Agora eu vou deixar o refri ferver. Pra conseguir colocar o nosso ovo e ele cozinhar direitinho. Então volta assim que a nossa Coca já estiver fervida. E pronto galera, a nossa Coca-Cola aqui começou a ferver. Vamos colocar os ovos aqui. Vamos deixar eles aí 10 minutinhos mergulhados na Coca. Pra que eles cozinhem bem. Beleza. 10 minutinhos e eu tô de volta. Bom galera, se passaram aqui 10 minutinhos. Evaporou uma boa quantidade de Coca. Dá pra ver até que aqui do lado meio que tá começando a caramelizar. Vamos desligar o fogo e vamos tirar nossos ovos aqui. Pra ver como ficou. Não sei se esse é o melhor método. Mas eu quero tomar todo cuidado pra não quebrar eles aqui. Eu vou pegar com isso aqui mesmo. Vamos colocar eles no prato. Tem uma panela com Coca aqui. Legal. E agora é a hora da verdade. Vamos ver se cozinhou nossos ovos aqui. Eu deixei até mais que 10 minutos. Que é o indicado pra você deixar um ovo bem cozido. Galera, não é por mal não. Mas eu tô sentindo o cheirinho aqui de ovo cozido. E olha aqui. Parece que cozinhou bem. Só tô queimando a minha mão, descascando aqui. Deveia estar fazendo isso aqui na pia. Mas pela ciência. Nós estamos abrindo um ovo cozido pela primeira vez na história. Em Coca-Cola. E olha só galera como que tá saindo Coca daqui. Vamos ver se o ovo, a gema ali, absorveu Coca também. Tá aqui o nosso belíssimo ovo cozido diretamente em Coca-Cola. Dá pra ver né galera, que não é fake não. Tem até umas partes aqui que estão meio amarronzadas. Vamos abrir ele no meio e vamos ver se ele cozinhou por dentro também inteiro. Olha galera, aparentemente ele tá igualzinho a um ovo convencional. Vamos quebrar esse aqui direto. E também, os dois ovos cozinharam por inteiro, estão perfeitinhos. Vamos experimentar esse daqui, vamos ver se ficou bom. Sendo sincero pra vocês, eu não acho que deve ter ficado ruim. Eu só acho que a gema aqui tá com uma coloração um pouquinho mais forte do que eu esperava. Não tem diferença nenhuma. Um ovo cozido, normal cara. Não tem gosto de Coca nenhum, nenhum, nenhum. Hum, tá muito bom aliás, porque eu salguei a Coca e pegou sal. Tá perfeito esse ovo cozido aqui cara, tá muito bom. Então na verdade galera, pra ser bem sincero, eu meio que já esperava por esse resultado. Porque a casca do ovo aqui consegue isolar muito bem, proteger muito bem a gema aqui e a clara também. Mas é isso aí, experimentos dos inscritos feitos com sucesso. Capricha no like lindão, beleza? Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.